E aí Ah, tu? Né? Que isso? Gasto? Isso aqui é maior Mano, isso é só de snap, é que tu mirar lá lá na cima, explica que ela eccima, ué Nossa!!! Brustou Estamos perdendo o objetivo bravo Ai, caralho Pegou a granada O vagabundo saiu dali Não quero subir e tomar no meio da cara Ai Vem cá, vagabundo Meu Deus Pegamos, time Foi boa, clã Ai, caralho Porra, tinha mais um Tinha mais um ali, safado Ah, sinto falta no controle, mano